Esse, esse, esse é o DJ na Mickey Metalus, que é o Talibã Esse é o ninguém perigoso, o terror do Mandela Terrorista Esse é o bonde das novinhas, tá voltando pra fuder Ela quica de pau, ela fica de quatro, ela vai no pau Com a mão no joelho, ela vai no pau Sentando gostoso, ela vai no pau, no pau, no pau, no pau Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca Arrebenta a cabeça da pica, senta no futuro e se vai na piroca É assim, mulher, ó, ela senta gostoso, ela vai no pau Fudeiro de frente, ela vai no pau, fica no maneiro, ela vai no pau Maralho Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Tá velho fudê, bem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço a carlinha Esse é esse aqui que é perigoso, o terror tu mantém Esse é esse, esse é o DJ na Mickey Metalus que é o Talibã Terrorista E aí